A PNL surgiu há algum tempo, você talvez vai dizer aí quanto é que surgiu, e ela tem um crescimento considerável, deu um boom. Nos últimos tempos, a gente ouve muito falar. O que é que você considera dessa expansão tão rápida? A PNL surgiu na década de 70, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, por dois estudantes, aliás, um já era professor de linguística, que é o Richard Berne e o John Grinden. Um já era professor de linguística e o outro era estudante. E aí surgiu a ideia deles, eles começaram, na verdade, observando alguns terapeutas, que eles começaram fazendo a observação do Milton Erikson, que era um psiquiatra, terapeuta. Depois veio a Virginia Satir, que ela realmente, a Virginia Satir também era psicóloga, trabalhava com a psicologia das famílias, tem o PEUS e outros aí. Então, eles começaram observando essas pessoas, o que é que eles faziam e como eles faziam para obter os resultados que, na época, eles consideravam extraordinários. Então, começou daí, eles começaram a estudar essas pessoas, a observar e foram aplicando. Depois eles perceberam que eles podiam replicar aquilo que eles descobriam que eles faziam e que dava certo. E aí cresceu. Com relação ao crescimento, sim, porque nós vivemos, o mundo, ele está em plena evolução. E é muito rápida. E a PNL, na verdade, para que você esteja inserido em qualquer contexto hoje, na sociedade, seja profissional, pessoal, você precisa se autodesenvolver. Não dá mais para você fazer um cursinho médio e ficar ali. Então, se você precisa trabalhar, se você quer ter melhores ofertas de emprego, se você quer se destacar, você precisa se autodesenvolver. E não existe autodesenvolvimento que não passe pela programação neurolinguística. Então, é por isso, hoje, a necessidade, esse boom que teve, é porque, hoje, o mercado exige esses comportamentos, essas formações, essas habilidades. Porque, no passado, você era contratado pelo que você sabia. Pela técnica, pelo seu conhecimento teórico, digamos assim. Com o passar dos anos, isso já é comprovado que, hoje, 80% da empregabilidade é o QE, não é mais o QI. É a sua capacidade de se relacionar. Hoje, as grandes empresas, não só brasileiras, mas as multinacionais, contratam, hoje, as pessoas pela capacidade que elas têm de se relacionar. É, porque o QI é o coeficiente de inteligência. E o QI é o coeficiente de inteligência emocional. Então, você pode, existe, claro que todos nós conhecemos pessoas que têm um QI, assim, elevadíssimo, mas não sabem se relacionar. Então, ele tem muito conhecimento teórico e, às vezes, até prático, mas o conhecimento maior que, hoje, o mercado requer, que é, exatamente, você saber se relacionar, a capacidade de você lidar com conflitos, com as adversidades, às vezes, a pessoa não tem. É, porque nós sempre trabalhamos em equipes, né? Ninguém trabalha sozinho. No mínimo, se a pessoa está sozinha aqui, mas deve estar fazendo uma ligação, está se relacionando com alguém. Então, essa questão emocional, né? A gente foi até para uma reunião na escola, né? Do nosso filho que falou sobre isso, sobre essa questão. Então, aí, o palestrante, ele trouxe até um dado, acho que foi da Forbes. Não foi falando justamente isso, que, às vezes, você é contratado pelo seu currículo técnico, mas a manutenção do seu emprego requer que você tenha as habilidades. Aí, ele trouxe, né? Hard skills e soft skills, né? Hard skills e soft skills. Que é a questão da habilidade. Que é justamente isso, essas habilidades de comportamento, de relacionamento. Então, é isso que mantém o seu emprego, no caso, né? Não mais, como você falou aí. E a PNL, ela trabalha nesse sentido, né? Exatamente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto